Chegou bem, recuperou a bola. E o time consegue conter o avanço do adversário. Tentou o passe. Matheus Fernandes. Está em boa posição. Mandou a bola para a área. Eles estão usando muito bem aquela avenida ali na direita. Ele abre o seu time, dá amplitude, esgarça a defesa do adversário. E uma hora dessa, um cruzamento pode dar certo. Como dizia o velho e brilhante narrador, é bom a defesa por as barbas de molho com as jogadas pelas pontas. Matheus Fernandes. Fernandinho. Os dois times estão se estudando por enquanto. Tiago olhando. Fez a ligação com o ataque. Pablo. E o juiz marca a falta. O juiz levou só na conversa. Não sai o cartão. Pablo. Pablo. Aplausos A metida de bola Fez o lançamento pra frente Pablo Felipe Recebeu o passe Fernandinho Jogou na frente pra ver o que dá Desarmou o adversário E saiu com ela Mostrou vontade de chegar na bola Mas infelizmente não deu pra fazer mais nada Meteu um bico nela Lá pra frente E ele consegue afastar a pressão Abriu o jogo na frente Enganou a defesa Olha ela lá dentro Assim a vida da zaga fica tranquilinha